Boa noite amigos internautas, mais uma vez Site Portela Online, que é a jornada esportiva do Site Portela Online passando por aqui, nós ajustamos aqui todos os detalhes técnicos que precisava e agora a gente vai passar a transmitir aqui parte do jogo de futebol que envolve as equipes femininas, tá? Então você vai poder acompanhar aí então as equipes femininas nesta live a partir de agora, tá certo? Depois a gente vai ter que encerrar, né? E eu já vou buscar os dados referentes a esse jogo pra vocês. Nós vamos transmitir os últimos dois jogos na íntegra e narrado, comentado somente o último, tá? O livre Vamos mudar da câmera aí Tchau 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, então, continuando aqui, os comentários que estão postando aí na live. O pessoal tá acompanhando. Pessoal, vamos compartilhar aí. Eu até vou falar pro Ian aqui também, Ian. Escuta aqui. Compartilha nas demais páginas do site Portela Online nas redes sociais. Compartilha essa live lá pro pessoal. Pra oportunizar aqueles que estão lá no perfil do site Portela Online também acompanhando. Que possam compartilhar. Enquanto vocês vão curtindo as emoções aí da final do feminino de futsal aqui da Copa Regional. Se cobre super colono. O jogo aqui realizado no ginásio da Escola Clé que, gente, tá lotado. Tá lotado. Tem bastante, né? Cabe mais. Cabe mais. Mas, assim, há muito tempo eu não via, eu não via todo esse público assim no ginásio. Os caras tão fazendo um trabalho de fundamento, né? O William Bassani não tem irmão. O Ian disse que o William Bassani não tem irmã, mas ele tem irmão. E ele é jogador de futebol. Ele joga no TAC e eu entrevistei ele. Só corrigindo aqui. E agora eu quero mandar um abraço aqui. O Felipe torcendo pra esposa, meu amigo. Goleiro reserva do Industrial. Aí que tá. Aí que tá. A esposa do Felipe tá jogando e o Felipe tá assistindo e podendo assistir. Aí, ó. Que maravilha, hein? Que coisa, que coisa boa, né, Felipe? Que coisa boa poder acompanhar o jogo diretamente do ginásio. Vamos arrumar esse placar e tu não tá prestando atenção lá. Tá 3x1 lá. O Ian esqueceu de arrumar o placar aqui, ó. Mas eu já pedi pra ele vai arrumar. Vamos acompanhando aqui, ó. Vale tudo, né, pessoal? Tá 3x1, na verdade. Tá. Simone Solcheri assistindo de Frederico. Ah, maravilha. O Cassiano Geller Santos, Cassiano, jogador do Juventus Sub-16, torcendo aqui de Curitiba. Essa live do Portela. Lá e tá indo por Santa Catarina aí, Paraná. Tem gente de tudo quanto é lugar, rapaz. O Guilherme de Carli, primeira turma de EDF da UCEF, Itapiranga, assistindo o jogo direto de Itapiranga. Mas que maravilha, Santa Catarina aí, ó. Eu tô vendo de Catarinense aí, rapaz. Gente, pessoal de Santa Catarina, isso é maravilhoso. Valdinei Santos, Lídia Goleira do Guarani, de Frederico de Futsal. O Lucídio tá dizendo que sempre compartilha live. Que maravilha, Lucídio. Eu fico muito contente com isso. Essa informação é muito importante. Porque assim, pessoal, esse... Compartilhando isso, o pessoal vai ficar sabendo, hein, né? Vai poder também estar assistindo os teus amigos. Vão poder assistir aqui as transmissões do site Portela Online. Lembrando que, na ação, pessoal, nós tivemos no primeiro jogo do Veteranos. E também vai ter a narração da final do livre, certo? E vocês vão poder ver todos os jogos. A gente acabou tendo que fazer uma pausa na live anterior por motivos técnicos aqui. Mas a gente tá de volta e a gente tá fazendo. Se a live cair, sabe o que tu faz? Volta depois. A gente vai te receber com os braços abertos. Pra você poder acompanhar todas as emoções do futebol. Olha só o lance, rapaz. Todas as emoções do futebol no site Portela Online. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu tenho o que fazer, mas... Gente, eu tenho meu WhatsApp aqui. Tem mil e guiandas mensagens. Eu não tô conseguindo ler, não tô conseguindo ver. Não tô conseguindo responder. Se você é uma dessas pessoas que me mandou. Pessoal, só depois dos jogos. Aqui tá uma correria, tá uma... Olha. Eu queria que fosse mais simples, mas não. É tanto fio, é tanto cabo, é tão... Olha só o lance. A Lídia, rapaz. Olha a defesa da Lídia. Bom, deixa eu ver aqui. Eu tô procurando aqui uma informação. Tô procurando aqui uma informação. Porque é o seguinte, pessoal. A gente tá fazendo esse trabalho. E conta com o apoio aqui do Ponto Grill, do Verde Automóveis, da Terra Nova Tintas, também da Loja dos Esportes e do Sintrafo. Além do Super Colono. E também aqui nós temos a Loja dos Esportes. Na verdade, são os mesmos que estão animais. Loja dos Esportes. Deixa eu ver se eu não me enganei aqui. Ah, nós temos aqui o Ponto Grill, a Terra Nova Tintas, a Loja dos Esportes e do Sintrafo. O Super Colono, claro, leva o nome dessa Copa. E o Cicobi, né, também o nome da Copa Super Colono aí. A Cicobi Super Colono de Futsal. Vocês acompanham aí o futebol feminino. Então vamos continuar lendo aqui os comentários das pessoas que estão participando. O Anderson aqui, Sandro Portela Online, tá nota 10. Tá ótimo demais. Aqui é a Adriane Mainers. O mais legal, independente da equipe que sair vitoriosa, é o nível que as equipes femininas vêm tendo. As meninas vêm de fora pra jogar nessas equipes aí. Tem jogadora até de rodeio bonito, rapaz, aí. Deixa eu ver aqui que tem mais informações aqui. E parabéns, Sandro. E obrigada por nos proporcionar esses momentos. Que maravilha, Adriana. Que maravilha. Obrigado. Obrigado. A gente tá fazendo de tudo pra trazer todas as emoções aí, então, do futebol local. Vamos ver no decorrer aí dos próximos dias. Se a gente não pode ampliar isso, né. Aos pouquinhos a gente vai aperfeiçoando. Vai aprendendo também aí, né. Com quem sabe. E vamos seguindo em frente. O Jefferson de Souza. Um abraço. Estamos na torcida pelo Grêmio. de Vista Alegre, em especial, para a jogadora número 8, a Cláudia Teles. O Pablo Carnel. Olá. Estamos em Carlos Barbosa. Parabéns pela transmissão. Obrigado. O Arthur Lacerda, final... A final do... Exato. É que tem uma pintinha aqui, ó. Em cima do celular. É que eu não tava conseguindo ler. É a final do... Do base e é depois. É... É assim, Arthur. Não, só... É, já vai começar o jogo aqui. Então, pode deixar a câmera lá. Não, só... É, já vai começar o jogo aqui. 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 Obrigado. 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 Obrigado.